E essa é nossa! Música nova, música nova, música nossa! Mais uma vez você ficou solteira Mais uma vez você beijou outra boca Mais uma vez Fechou outras mãos, tira sua roupa Ei, você tá indo no caminho errado Tá no presente tentando apagar o passado Por superar o que é insuperável Não dá Tu pode até tentar Mas me esquecer tu não esquece Mas me esquecer tu não esquece Eu sou o dono da chupada que te derrete Mas me esquecer tu não esquece Mas me esquecer tu não esquece Eu sou o dono da pegada que te enlouquece Só eu faço como tu merece Ei, você tá indo no caminho errado Tá no presente tentando apagar o passado Superar o que é insuperável Não dá Não dá Tu pode até tentar Mas me esquecer tu não esquecer Mas me esquecer tu não esquece Eu sou o dono da pegada que te enlouquece Mas me esquecer tu não esquecer Mas me esquecer tu não esquece Eu sou o dono da pegada que te enlouquece Só eu faço como tu merece Mas me esquecer tu não esquecer E aí